A cara me faz morrer Não tem ordem que só me faz chorar Tempo esquecer, só me esquecer Tanto de interessa você me faz Comecei nas pernas do meu caminho Fui amor que não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Oh, paixão Quero você, te abraçar De poder, de incendiar Onde está seu carinho Sinto o teu cheiro voar Onde está seu carinho Onde está seu carinho Onde está seu carinho Onde está seu carinho Onde está seu carinho